bom dia pessoal tudo bem com vocês reto escaladeira no roland vamos lá tirar algumas dúvidas que alguns operadores têm sobre esse botão aqui ó bloqueio diferencial como é que ele funciona a máquina ficou no atoleiro ela vai ficar meio de lado aí as rodas vão girar não vão virar certo então vai girar mais ou menos aí ele segurou aqui e acelerou as duas rodas vão girar ao mesmo tempo ou seja vai entrar um bloqueio dentro de diferencial por isso chama bloqueio diferencial né aí ela vai girar por igual para poder sair do atoleiro lembrando não pode fazer curva jamais faça curva quando qualquer máquina é bloqueada se não quebra o diferencial entendeu esse botão aqui é melhor se vermelhinho aqui debaixo do joystick vermelho 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 aqui também é o mesmo botão esse botão neutralizador da transmissão neutralizador é como se fosse um embreagem mas não é embreagem que neutralizador só faz cortar a caixa e auxilia na troca de marcha aqui né segurou trocou de marcha a máquina vai trocar de marcha tranquila se você não apertar ela fica dura para passar a marcha e aqui porque ele tem outro aqui porque você está passando aqui na rua o quebra-mola o negócio você não precisar ir lá olha o tempo que você perde entendeu perde até o noção de do da visão aqui aí você vai aperta aqui a máquina vai aliviar a caixa de transmissão e vai andar mais devagar você passou no canal soltou ela vai engrenar normal aqui a seta para o lado e para o outro limpador de para-brisa apertando aqui e aqui engrenar frente e ré agora lembra bem ó ela não vai ó tem que dar um pouquinho para cima e ó para frente para trás se tiver engrenado aqui e não tiver aqui e tiver no neutro aqui a máquina não vai andar só vai andar grano a primeira frente ela vai embora aí para trás e buzina aqui depois eu faço mais vídeos aí outra dúvida assim antes de terminar aqui é o atração da máquina ligou tracionou as rodas dianteira vai funcionar as quatro rodas entendeu e também é muito importante fazer curva mais pouca com ela traçada não pode curvar muito não se não estraga diferencial também aí não está trabalhando o serviço pesado desliga e trabalho normal um abraço